Olá, caras e aqui eu queria saber com vocês, meu nome é Carolina do canal, caras e hoje eu estou aqui para fazer um vídeo super, super, super legal, hoje eu estou aqui porque vai ser a rotina da tarde da Vitória, e vai ser super legal, eu vou dar o almoçozinho dela e vou dar leitinho para ela tomar, então eu já dei seu like, se inscreve no canal e vocês já sabem o resto né, e vai lá para o vídeo, meu amor Vitória, Princesa, acorda, mamãe, está muito cedo, eu não quero acordar, mas minha filha já está tarde, bora almoçar, eu vou preparar uma comida gostosa para você, ai, está bom então, bom gente, a Vitória já está acordando né, Vitória, ai mamãe, não quero deixa eu tirar aqui um pouquinho, prontinho, gente, eu também vou mostrar algumas coisas da Vitória, a pepita dela, e gente, ela ganhou essa pulseira, foi da minha amiga, da tia Maria né, foi sim, ela deu, é muito linda, eu amei essa pulseirinha, é olha gente, é uma pulseirinha bem linda, é, eu apertei um pouco que estava folgado, então, coloquei, ficou bem bonitinha, e ela está com esse pijaminha dela, é um pouco largo né, mas ela usa para dormir né, Vitória é, eu uso porque ele é bem larguinho, é confortável, e ele tem esse daqui, que eu me esqueci o nome, é tipo, assim, muito fofinho, e é, agora eu vou mostrar para vocês outras roupas gente, gente, ela tem esse daqui, que é para segurar a pepita quando ela está dormindo né, para não cair, ela tem essa calcinha aqui, e gente, esse daqui é o pingente da pulseirinha, só saiu mesmo né, mas, poxa, eu não consegui colocar, ela tem essa saia que eu fiz, não ficou tão bonita, e ela tem essa blusa com manga, é, capuz, é, ela costumava usar nos vídeos, e tem esse vestido lindo, e também desse vestido que veio com ela bom, minha princesa, o que você quer comer hoje, mãe, eu quero comer, é, papá de blueberry, com, é, com, é, água de coco, que eu adoro, gente, a Vitória ama água de coco, então vou fazer para ela, e você quer leite depois, eu quero sim, mamãe, eu posso dizer quando a minha irmã vai nascer, pode, gente, gente, ela vai falar quando a irmãzinha dela vai nascer, quando a irmã dela nascer, vou gravar, pode falar, vai nascer dia 20 de maio, e já está chegando, a gente já está quanto mesmo, mamãe, 16, 17, 18, 19, 20, bem, vai demorar um pouquinho, mas, daqui a pouco ela já está aqui né, conosco, é sim, eu estou muito ansiosa, o nome vai ser Marie, é, buru, é, calma filha, você está muito ansiosa, enfim, eu vou lá fazer seu mamãe, tá, tá bom, bom gente, eu cheguei na cozinha, a ave está bem ali, e está aqui a cozinha, aqui, vou mostrar o que eu vou usar, eu vou começar fazendo, eu acho que eu vou fazer primeiro, é, a papinha dela, aqui é a minha cozinha, né, tudo mais, e é, eu vou fazer a papinha primeiro, eu vou precisar de água, vou precisar de uma canetinha para fazer a cu, a massa vai ser essa daqui, aqui, que no caso é talco, deixa eu logo aberto aqui, eu vou usar esse pratinho, e eu vou dar na boca dela, com essa colher aqui, gente, calma, vai ter essa espátula aqui, que ela gosta de comer, então, bora lá fazer, vamos começar a fazer, gente, é, vou começar a fazer a cor, né, a cor, gente, vai ser um pouquinho mais difícil, vou pegar a água, vou pegar mais um recipiente, calma ali, aqui, eu vou pegar esse recipiente rosa, vou colocar aqui só um pouquinho, assim, olha, gente, um pouquinho de nada, e vou arriscar com a canetinha azul, gente, gente, acho que eu vou colocar mais um pouquinho, tá bom, e vou arriscando, é, com a canetinha azul, olha, gente, já dá cor, só se você for ver isso daqui, eu não vou fazer muito forte, então, vou fazer mais ou menos assim, vou pegar outra colherinha, peguei esse aqui, olha, gente, olha, gente, vai dar uma cor bem linda, né, ainda mais fazer bem forte, e agora eu vou deixar ele aqui na nossa pia, e agora eu vou fazer a massa, né, então vamos, a massa eu vou usar um pouquinho de talco, né, Tá, gente, vai ser bem pouquinho mesmo, porque vai estar acabando, tá, e ainda mais, gente, que a Vitória come pouco, e se ela não se encher com esse daqui, é, 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 eu vou dar o leitinho dela, tá, porque sempre é assim, quando ela não se encher do papadela, ela toma leite, é, gente, toda vez é assim, Acho que assim tá bom, né, gente, é mais ou menos assim que a Vitória come, gente, faz tempo que eu não gravo vídeo com a Vitória, gente, agora que eu voltei pra gravar vídeo com ela, e agora, olha, gente, vou colocar o nosso recheio, que vai dar a cor, no caso, gente, gente, vou colocar uma gotinha, ai, gente, não sei se exagerei, gente, vou colocar uma gotinha, gente, vou colocar uma gotinha pronta, gente, prontinho, gente, o papadinho, ó, de blueberry, ficou desse jeito, gente, ele tá um pouco sólido, porque eu coloquei pouco, pouco, pouco talco, e coloquei mais água, então ficou desse jeito, mas não tem problema, e ficou uma cor bem, assim, claro, porque eu coloquei pouco, bom, gente, nós vamos agora fazer o, é, 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 água de coco, água de coco, eu vou precisar do, do copinho, gente, eu não vou usar mamadeira, porque a mamadeira tá com leite, aí eu vou colocar o copinho aqui, gente, eu vou colocar bastante dessa vez, eu não vou colocar tudo, gente, senão ela vai se encher muito, ela não pode se encher muito, porque mais tarde ela toma leitinho, gente, sempre de tarde ela toma leitinho, e agora eu vou colocar, é, pra ficar branquinho, pra ficar igual mesmo, sabe, gente, colocar logo tudo, gente, porque já tá acabando mesmo, então, Colocando um pouquinho, pouquinho, bem assim, ó, gente, Prontinho, gente, tá acabadinho, perfeito, agora é só misturar, vou dar uma cor branca, Pronto, gente, agora tem um jeito de vocês choverem, né, aí, olha, olha, tá uma cor branca, olha, Ok, gente, a água de coco ficou assim, gente, aí tá aparecendo menos branco, mas tá um pouquinho mais aqui, pra mim tá bem parecido com a água de coco mesmo, sabe, gente, Vamos misturar com... Bom, pessoal, agora eu vou dar pra Vitória. Bom, gente, eu trouxe pra ela aqui, é... Né, Vivi? É. Trouxe pra ela e... um livrinho, pra poder não causar problemas. Mas eu trouxe a água de coco, pra você tomar, e também trouxe o seu papá. Quer comer? Eu quero, tô com muita fome. Pegue aqui, seu papá, toma. Hum, minha, 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 que gostoso, mamãe. Toma. Vou te dar uma colherzinha. Toma essa água de coco. Hum, amo água de coco, mamãe. Que bom, água de coco é bem importante. Bom, gente, ela raspou o prato, e também, tambou toda a água de coco. Mamãe, quero o meu gagal, daqui a pouco. Tá bom. Bom, gente, como vocês podem ver, a Vitória, ela dormiu de novo. Mas daqui a pouco, eu acordo ela, pra dar o gagal dela, e eu vou trocar essa roupa dela, né, gente? Porque ela não vai mais dormir. Gente, já passou um pouquinho de tempo. A Vitória já tá dormindo há um bom tempo. Então, agora eu vou acordar ela. Olha, gente, ela tá mudando de posição. E o coelho. Então, eu vou aproveitar e vou descansar um pouco. E depois, eu vou dar comida pra ela. Deitar aqui. E prontinho. Mamãe. Mamãe. Mamãe, acorda. Oi, Vitória. Oi. Eu tô com fome. Mamãe, eu tô com fome. Faz o gagal pra mim. Tá, Vitória. Eu faço. Já tô levantando pra fazer o seu gagal, tá? Tá bom, eu tô com fome. Tá bom. Bom, gente, como vocês poderiam ver, eu tava dormindo. Ignorem. Bom, ignorem esta cachorra. Como vocês viram, a Vitória, ela tava dormindo e eu acabei caindo no som também. E agora, ela tá brincando ali com o coelhinho dela. E é até porque eu vou esquentar o leite dela. Gente, o leite tá aqui, olha. eu fiz já faz um pouco de tempo, por isso que eu já vou esquentar, olha. Agora eu vou esquentar aqui. Pronto, gente, eu ia esquentar, agora eu vou dar uma mamãe pra ela. Toma, neném. Hum, que gostoso, mamãe. Ai, ainda tô com sono. Toma. Bom, gente, foi isso. Então, tchau, tchau, até os próximos vídeos. Tchau, gente.